A cada ano aumenta o número de baleias jubate que vêm ao litoral brasileiro para se acasalar. E elas já podem ser vistas bem perto das praias do litoral baiano. É um espetáculo, como mostra o repórter Mauro Enxieta. É uma viagem rápida. Da região portuária de Salvador, são 30 minutos de lanche e mar aberto até o local onde elas podem ser vistas, bem em frente à cidade. É para se reproduzir que entre julho e novembro, essas gigantes viajam milhares de quilômetros da Antártica até o Brasil. Os sons desse namoro são estudados pelo pessoal do projeto Baleia Jubate, uma ONG que se dedica à preservação da espécie. São os machos que cantam para atrair a fêmea. Então é um típico comportamento de área de reprodução. As machos cantando literalmente para tentar acopular, para reproduzir. Os biólogos calculam que cerca de 17 mil baleias jubate venham se reproduzir todos os anos na costa brasileira. A maioria se concentra no sul da Bahia, a 800 quilômetros daqui. Para nossa sorte, parte dessa população viaja um pouco mais e chega até Salvador. Os especialistas estimam que mais de 2 mil baleias passem a temporada entre a capital baiana e as praias do litoral norte do estado. O litoral norte da Bahia tem essa característica que é muito perto da costa, é muito fundo. Então, sendo mais fundo, elas conseguem chegar mais perto da costa. Estudos recentes com monitoramento aéreo mostram que a população de jubates que vem ao nosso litoral cresce até 10% a cada ano. Por isso, segundo os biólogos, o número de baleias tem aumentado em Salvador e elas se sentem à vontade. Essa aí chegou a 100 metros de uma praia muito frequentada na Barra. A gente vem alertando muito donos de embarcações, pescadores, uma atenção maior, né? Porque cada vez vai ser um número maior de baleias utilizando essa área para se reproduzir. E, logicamente, pode haver alguns acidentes. As embarcações que fazem passeios para observação de baleias já têm esse cuidado. Turistas e moradores guardam o momento em dezenas de fotos. Olha lá, olha lá, olha lá. Ai, meu Deus! Olha isso! É uma sensação ímpar, é maravilhoso. E você vê de perto, assim, só para quem realmente vivencia, que sabe, pode explicar, na verdade. É uma sensação ímpar, é uma sensação ímpar, é uma sensação ímpar.